Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aliás, o nosso departamento de jornalismo nesta segunda-feira já procurou saber de tudo aquilo que aconteceu no final de semana para trazer aquele resumão de informações. O que aconteceu aqui na cidade que você precisa ficar sabendo? Principalmente esse embate entre torcedores de Linhares e Desportiva, que eu não entendo como é que acontece o negócio desse. Me dê imagens aí desse embate entre torcedores de Linhares e também torcedores da Desportiva que resolveram se atracar. Na frente do estádio, Joaquim Calmono, jogo pelo hexagonal final do campeonato capixaba. Gente, era para ser apenas um jogo, não é? Onde Linhares e Desportiva brigam para ir à final. Mas, de repente, olha só o que acontece. No canto do vídeo aí já tem alguém agredido. Lá ao fundo, olha só, dois policiais, eles partem para cima. Um torcedor, que acredito ser torcedor de Linhares, estava bem perto dessa caminhonete, quando, de repente, vários outros torcedores. Veja que alguns estão uniformizados. Torcida uniformizada da Desportiva. Aí tem dois policiais só para tanta gente. Seguramente não vai dar, né? Vai chegar mais reforço aí. Vai chegar reforço de policiais. Olha só, eles chegam. O número de policiais é maior, mas prisões mesmo desses brigões foram duas prisões. Aliás, uma apreensão e uma prisão, já que um deles é menor de idade. Mas dá só uma olhada na confusão. Imaginem vocês, se nós estivéssemos falando aqui de um jogo para 10 mil pessoas, com esse monte de gente brigando. Aí, Adalto Menegucci, daqui a pouco eu vou ouvi-lo, porque ele também estava do lado de fora do estádio, viu tudo acontecer e ele deu a versão daquilo que ele viu. Mas duas torcidas lá da Grande Vitória, que representam ou torceriam pela Desportiva, protagonizaram maior parte dessa confusão. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Agora, mostra de novo imagens que eu vou fazer um comentário aqui, que é muito importante. Policiais estão distribuídos por toda a cidade de Linhares. Estão no interior, estão aqui na cidade. Nós temos uma defasagem de policiais. E normalmente, você viu lá como é que ficou o abrigo? O negócio foi feio mesmo. E normalmente nós temos aqui uma distribuição. A polícia comunitária, que é a patrulha rural, nós temos a polícia que atua aqui nos bairros da cidade. Já tem que deslocar policiais para fazer a segurança de um jogo de futebol. Que não é menor que 10, não é? São vários policiais que têm que ser deslocados. E ainda a gente vê uma cena dessa, seguramente nós precisamos responder para nós mesmos. Será que vale a pena isso tudo, gente? O futebol é uma coisa muito boa. Eu gosto, eu sou cronista esportivo. Agora, quando eu vejo esses torcedores se atracarem, perderem o tempo deles, se agredirem, irem para hospitais aqui da cidade depois de se atracarem, como tem um aqui no canto do vídeo. Aqui no canto tem um torcedor que está agredido, foi parar no hospital HGL. Será que vale a pena? O Adalto Menegúcio vai falar comigo daqui a pouco. E ele vai dizer exatamente isso. Não vale a pena, né, gente? A gente não faz futebol para isso. É o que ele disse lá. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais a respeito disso. O presidente do Linhares fala conosco e eu vou trazer essas informações. Agora, hoje também, o maníaco da novilha foi preso. Eu estou falando de sexo de humano com animal de verdade. Não é filme, não. E isso aconteceu aqui na cidade de Linhares. A polícia agiu rápido. Um pecuarista acabou ficando num grande prejuízo. É assim que começa o nosso programa, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Entre muitas outras informações. Agora, será que está faltando mulher no pedaço, gente? A notícia que eu vou trazer agora fala de zoofilia. Você já ouviu falar de zoofilia? É sexo de humano com animais. E olha que isso aconteceu na cidade de Linhares ontem à tarde. Um pecuarista chegou na propriedade dele. Imagine a cena. Encontrou lá um homem fazendo sexo com uma de suas novilhas. Zoofilia. É crime. O caso foi parar na 16ª delegacia aqui da cidade de Linhares. Eu tenho essas informações, então vamos lá. Põe no ar. Um dilema que virou caso de polícia toma conta deste pecuarista que vem contabilizando prejuízos por causa de uma prática criminosa constatada dentro de sua propriedade. Mais uma vez, seu Wilson, de 60 anos, teve que recolher uma de suas novilhas vítimas de um maníaco que tem cometido a chamada zoofilia, que é sexo com animais. Em plena tarde deste domingo, ele chegou em sua propriedade e flagrou um homem com idade próxima de 50 anos em plena prática criminosa. Ele mesmo deu detalhes do que viu. Cheguei na propriedade lá para prender os bezerros, que era 5 horas da tarde. Cheguei lá, estou pelado, a bezerra amarrada, estrupando a bezerra. Ele peladinho como nasceu. E a bezerra amarrada e ele estrupando ela. Quem me viu, ele vestiu a roupa e partiu para cima de mim para pegar a bicicleta para poder sair fora do fragante. Mais uma vez, a história se repete. Depois de alguns meses, o dono desta propriedade volta à 16ª Delegacia Regional para relatar um caso que vem lhe tirando sono e provocando um grande prejuízo no seu bolso. A ida de seu Wilson à 16ª Delegacia Regional tem sido corriqueira nos últimos meses. Sobre o primeiro contato com a polícia, quando descobriu a cena, o morador fez críticas à receptividade da polícia repressiva. A polícia não está agindo certo, não. Porque ontem eu liguei para o batalhão lá e eu fiquei sentado esperando aqui para eles comparecerem, para chegar e pegar o teu bandido que estava estrupando a minha bezerra e não apareceram, não. Está difícil deixar o gado na propriedade. Temendo que possa voltar a acontecer um ataque, seu Wilson afirmou que o acusado foi preso e quer que ele continue preso, já que o prejuízo já chega a 12 mil reais com os ataques do maníaco da novilha. Olha, uns 12 mil reais. E bezerro e vaca, tudo quanto a gente já vem já consumindo. Eu espero a Previdência, né? Que vocês cuidem disso aí para mim, né? Se não, daqui a pouco eu estou destruindo tudo. Pois é. Chegou aqui agora o doutor Oswaldo Ambrose. Daqui a pouco ele vai falar a respeito disso. Mas mostra de novo as vaquinhas lá do seu Wilson, que agora está com medo, não é? Ele vai lá, deixa a vaca lá e de repente o maníaco vai e faz o negócio desse. Uma atrocidade grande, né gente? Vamos falar sério. A violência não é só com humanos, não. Não é só contra humanos. É também contra os animais. E essa novilha, na verdade, ele já tinha registrado um caso desse. Chega agora a informação. Ele já tinha registrado um caso desse e com a morte da novilha. A novilha agredida foi essa aí, ó. Ficou malzinha a novilha, viu? O negócio dela não ficou bonito não. E aí o que acontece? A novilha, as novilhas dele agora estão sendo retiradas de lá. Porque ele está com medo. Só que o agressor acabou sendo preso. Ele está preso na 16ª Delegacia Regional. E é aí que entra o doutor Oswaldo Ambrós para me falar a respeito desse caso. Esse crime. Esse crime que precisa ser combatido. É a segunda vez que eu faço uma matéria dessa para o Ronda. Está aí ele chegando. Está aí ele chegando na delegacia. E pode mostrar aqui que depois a gente retoma as imagens. Já está aqui o doutor Oswaldo Ambrós que vai falar a respeito disso. Já tinha visto casos assim, doutor Oswaldo? Bom dia. Bom dia. Ouvi falar, Zé. Ah, ouviu falar. Ouviu ver, não. Zofilia é crime? Não. Ah, não? É tido como uma doença. É uma doença? É tido como uma doença. Mas como se combate? Onde é que está a polícia nessa história? Moisés, é um problema difícil de você combater. Porque a gente não vê isso com frequência. Eu já ouvi até dizer no passado que, por conta da escassez de mulheres, era mais comum. Mas hoje em dia, sinceramente, sou até como Hilário, né? As coisas não são mais como eram antes. Agora eu estive fazendo um estudo, né? E essa pessoa pode ser enquadrada aí por crimes de maus tratos. Ou então lá na lei de contravenção penal. Não necessariamente o ato sexual, que é o que mais marca, o que mais chama a atenção. Mas maltratou um animal. Então aí nós já começamos a falar de um caso policial. De um caso policial. Eu não acompanhei toda a matéria ainda, mas eu acredito também que pode ter o quê? Uma invasão de domicílio? Sim, ele teve que invadir. Isso, ele invadiu. Aí você já tem o artigo 150, que é a invasão de domicílio. Se ele, nesse caso aí você me falou que a novilha acabou se machucando. Maus tratos, sem dúvida. E você ainda tem uma outra questão lá também da lei de contravenção espenal, José, que fala ali do atentado violento ao pudor, porque essa figura ela deixou de existir com a mudança do código penal de 2009. Mas é assemelhado, é uma coisa que traz repulsa, que mexe com o pudor do ser humano. Aí é uma contravenção penal, crime de menor potencial ofensivo, crime anão chamado, geralmente é de 15 a 6 meses. Ele não é um crime tão grave, mas ele vai responder sim. Tanto é que você disse que ele está preso. E se ele está preso é porque o delegado também deve ter o autuado aí por invasão de domicílio, por maus tratos e essa outra contravenção. Muito bem. Ó, daqui a pouco nós vamos voltar com o Ronda. Tem outras abordagens aqui para o doutor Oswaldo. Você não perde por esperar. Daqui a pouco de volta. Gente, todos os dias a gente tem falado aqui a respeito de acidentes e atropelamentos na BR-101. É um absurdo, chega a ser um absurdo o número de casos. Infelizmente eu tenho mais um para mostrar. Vamos mostrar lá em Rio Quartel, não foi? Essas imagens aí são de um homem que tentou atravessar a pista. O Nilson Souza dos Santos, de 32 anos, segundo versão da polícia, ele estava de moto, com faróis apagados no acostamento. Passava uma hand hover que vinha no sentido Vitória Linhares, quando de repente, segundo a versão, Nilson tentou atravessar. Tentou atravessar a pista. Foi surpreendido, acabou morrendo na hora. Infelizmente, essas são imagens que a gente não gosta de mostrar, mas é a face cruel das situações, principalmente do trânsito, quando a gente fala de trânsito. Isso precisa servir também para você redobrar as atenções, não é? A gente precisa redobrar as atenções quando vai atravessar, principalmente essa BR-101. Só para você ter uma ideia, nos 10 quilômetros desse trecho aí, nos 10 quilômetros desse trecho onde aconteceu o atropelamento, até aqui na cidade de Linhares, nesse trecho existe um número alarmante de casos de atropelamentos e acidentes diversos que resultaram em vítimas fatais. São dados nacionais, inclusive. É um dos trechos mais perigosos do Brasil. Redobre a sua atenção. Agora eu quero falar sobre a briga entre torcedores de Linhares e Desportivo. O caso foi registrado no sábado. Antes do jogo Linhares e Desportivo, o Linhares venceu por uma zero. E o que eu vou mostrar não tem nada a ver com o que aconteceu dentro de campo, mas sim fora dele. O clima ficou tenso antes do jogo Linhares e Desportivo no último sábado pelo Campeonato Capsaba de Futebol. Mas não foi dentro de campo, e sim fora dele. Foi exatamente no encontro entre torcidas da Desportivo e do Linhares no entorno do estádio Joaquim Calmon. Veja que de uma hora para a outra houve provocações seguidas de agressões. O vídeo amador de uma fonte que não quer se identificar mostra muito mais. Um grupo maior de torcedores entra em ação contra um isolado torcedor. A pancadaria foi geral. Veja também que no vídeo aparecem dois policiais militares que tentam acalmar os ânimos dos torcedores. Tudo em vão. As agressões continuaram. No canto do vídeo está um torcedor da Desportiva caído, enquanto outros cobram ações da polícia contra possíveis agressores linharenses. O presidente do time do Norte, Adalto Menegucci, estava do lado de fora no momento da confusão. E viu toda a cena. Ele deu versão para o que realmente aconteceu. Quando saí do portão, vi uns 70 torcedores do Linhares e uns 70, 80 da Desportiva, dessa outra torcida, se confrontando. Aí os dois policiais entraram no meio, inclusive eles sacaram a arma para se proteger, porque é natural isso, normal. E só que eles, como eram muitos torcedores, começaram essa briga, essa confusão feia. Eu vi uma moça caindo lá da torcida da Desportiva, sangrando. Aí, enfim, foi muito feio, foi lamentável. Coisa que ia até de cinema. Eu nunca vi isso em Linhares. Foi uma coisa lamentável. Triste, na realidade. Então, essa torcida aí, acho que nem é torcida, né, Osézio? É um bando de bandidos, né? Porque o verdadeiro torcedor vai para o estágio prestigiar o jogo, não vai querer brigar. Não foram anunciadas prisões dos brigões, na sua maioria, de duas torcidas da Desportiva. Aos torcedores de Linhares, o presidente Adalto Menegucci mandou um recado, afirmando que é necessário ir ao estádio para torcer apenas. Então, a gente pede, né, que aqui não seja, como lá em São Paulo, acontece morte, Rio de Janeiro. É lamentável isso, Osézio. A gente não faz futebol para isso. A gente faz para ter paz, tranquilidade, diversão. Então, acho que temos que acabar com isso de vez por todas. O resultado desta grande confusão foi de três pessoas feridas que foram levadas para o hospital HGL. Enquanto isso, o Linhares tenta retomar as suas forças para os próximos compromissos no campeonato capixaba de futebol. Então, vamos consertar uma informação aí que a polícia militar manteve contato comigo agora, dizendo que houve uma apreensão de um menor e um maior de idade foi preso nessa confusão toda que acabou se formando no sábado. Não é a primeira vez que eu registro casos desses aí. No jogo Linhares e São Mateus, houve um confronto, inclusive, com tiros. Isso precisa acabar, né, porque a gente usa a força policial, tira das ruas, das comunidades aqui de Linhares, exatamente para fazer a segurança. Se for tudo tranquilo, menos pior. Agora, cenas como essas não podem se repetir de jeito nenhum. Amanhã, o programa Tabelinho Esportivo vai abordar um pouco mais dessa história, vai contar a história do jogo e vai trabalhar um pouco mais esse caso, que virou caso de polícia. Aí veio parar aqui no Ronda na TV. Gente, deixa eu registrar o Thalisson, menor que não aprende isso aí não, viu, Thalisson? Foi mostrado aí, mas ele está dizendo o seguinte, eu estou vendo o Ronda na TV. Não aprende não, viu, Thalisson? Você é gente boa, um abraço, obrigado. Dê um abraço aí nos seus pais também. Ó, daqui a pouco de volta o caso do Ministério Público, que está investigando agora o Hospital HGL. Segundo informações, médicos não querem assinar o ponto e aí trabalham a hora que querem. Como é que é isso? Eu conto já já essa informação. Eu vou até Colatino agora. Altemar Collen tem informações de um crime ambiental flagrado nesse final de semana. E eu quero saber dessa informação. Crime ambiental é caso de polícia, não é não, Collen? Me conta aí. Olá, Zé Asfarias e amigos do Ronda. Uma equipe da 2ª Companhia do Batalhão da Polícia Ambiental, com sede aqui em Golatina, ao realizar o atendimento de uma denúncia anônima, encontrou no córrego Guarani, zona rural de Governador Lindemberg, uma obra de desastoreamento de barragem, atingindo uma área de 4 hectares e meio. O serviço foi realizado com uso de tração mecânica e sem autorização do órgão ambiental competente. Diante dos fatos, o autor foi orientado a somente realizar qualquer intervenção na área, objeto de fiscalização, quando autorizado legalmente. A ocorrência será acompanhada de um relatório fotográfico, o qual demonstra as intervenções executadas na propriedade, sendo que a documentação produzida será encaminhada para os órgãos competentes para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso. A Polícia Ambiental orienta que intervenções em áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, só ocorram em caso de utilidade pública ou interesse social, e sempre mediante, é claro, licença ambiental. A não observância da legislação traz enormes prejuízos para o meio ambiente e, consequentemente, responsabilização. Com pena de um ano a seis meses de detenção ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Altemar Collen, de Colatina, para o Ronda. Obrigado, Altemar, pelas informações. Olha, doutor Oswaldo volta agora aos estúdios para falar sobre um caso que interessa a comunidade linharense, agora não apenas de Soretama, de Rio Bananal, já que todos são atendidos no Hospital HGL aqui da cidade. Médicos que não estariam cumprindo a sua carga horária. O Ministério Público entrou em cena e aí tem essa denúncia para investigar. Imagens do HGL, por gentileza. Nós já temos aí, olha só, o que acontece é, os médicos que estariam atuando na rede pública estão sendo processados, alguns, por não cumprirem a carga horária adequada nesse hospital chamado HGL. Os processos estão sendo movidos pelos Ministérios Público Estadual e Federal e pelas corredorias estaduais e municipais. Só na rede pública estadual há 10 processos em tramitação, gente. Um advogado especialista, ele diz o seguinte, ele faz a defesa de pelo menos 20 profissionais que respondem a processos administrativos nas corredorias e isso mostra que realmente é fato, é verdade. E o que diz a promotoria, hein? A promotoria de justiça da saúde, representada por Inês Tomé, afirma que o Ministério Público Estadual ainda não tem conhecimento desse tipo de prática, se ela ocorre no Estado. Mais uma vez, tomando conhecimento, aí é que está, porque tem denúncia, aí há de se tomar providências cabíveis legais. Doutor Oswaldo Ambrósio, isso é um crime? Crime. Pode dar problema, então? Com certeza, provavelmente se essas pessoas, se for verificada através do processo administrativo que realmente eles estão maculando, que eles não estão cumprindo a carga horária, eles vão ser demitidos. E vão ser obrigados, inclusive, a devolver dinheiro. Eu devo lembrar, doutor Oswaldo, uma coisa. Há algum tempo atrás, o prefeito da cidade disse que colocaria a carga horária de médicos que eles deveriam cumprir, afixada em um mural do HGL. Eu não sei se tem mural no HGL ainda. Deve ter, né? Deve ter. Mas ele colocaria lá. Isso criou uma celema danada. Muitos médicos reclamaram, não pode, não pode, não pode. Agora, doutor Oswaldo, nós estamos caindo exatamente no mesmo lugar. Na mesma discussão. E agora, com um pouquinho mais de seriedade, né? Porque o Ministério Público vai ficar em cima, né? Provavelmente vai acompanhar esses inquéritos administrativos no âmbito da Prefeitura. Inclusive, deve abrir um inquérito civil para apurar isso. Oswaldo, não adianta. Uma vez que se verifique a prática dessa ilegalidade, o gestor, ele tem, ele é obrigado a tomar providência, porque senão é ele quem vai ser processado. É ele quem vai perder até o mandato, através de uma ação de improbidade. Nesse caso, há de se tomar, então, a providência já. Eu estou mostrando aí, ó, tem, tem mural sim, lá no hospital, é claro que tem. E aí, a ideia inicial era afixar ali, doutor fulano, né? Doutor fulano, tem que cumprir a carga horária de tanto a tanto. Chega a informação que a TV fica desligada, é? E às vezes é impresso o nome dos médicos, que na maioria das vezes não se encontra o médico lá. Aí é que está o grande problema. Eu estou recebendo informações via WhatsApp também, não é? Você que está aí no WhatsApp pode mandar para cá. Então, é um problema que precisa ser combatido, doutor Oswaldo? Com certeza, em todo o Brasil, não é, Zé? Porque muitas das vezes falam, ah, não tem servidor, não tem servidor, não tem servidor. Não tem estrutura. Não é que não tem servidor. O servidor não aparece para trabalhar ou não cumpre a sua carga horária. E aí o gestor ou o superior hierárquico também fica com medo, porque é uma classe, né? Digamos assim, que goza de um certo prestígio social e vai deixando, deixando, deixando e a população cada vez mais ao léu. Infelizmente, eu sei que algumas prefeituras pagam mal. Entretanto, Zé, quando você vai fazer um concurso público, você já, se não é atraente, não faça. Deixe para quem quer trabalhar e quem precisa trabalhar. Essa é a grande questão. Aí o médico diz assim, ah, eu ganho X. Então, eu só vou trabalhar até X? Não. Tem lá uma carga horária a ser cumprida. A gente fala tanto em combater a corrupção, mas quando a gente passa um sinal, sinal vermelho, por exemplo, isso é corrupção. Você não passou o sinal vermelho? Não podia. Aí eu vou trabalhar, no caso dos médicos. Ah, eu não quero cumprir minha carga horária? Isso também é corrupção, gente. Não deixa de ser, não, Zé. Tudo que você foge aí, a moralidade, né? Qual é o exemplo que essa pessoa vai dar, né? Para a população mais carente, ele que tem um curso superior, que ocupa um cargo de destaque na sociedade. Isso leva tudo a um empobrecimento, né? A pessoa se sente mal. Poxa, fulano é concursado e fulano não vem trabalhar. Então, é crime sim. E o Ministério Público tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Vão responder a ação penal e vão responder a ação civil aí, inclusive podendo perder aí a função. É claro que tudo pode ser ajeitado de uma outra forma. Por exemplo, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Da agora para frente, eu não deixo mais de cumprir o meu horário. Então, devolvo o dinheiro que porventura eu tenho. Se comprometer. Se comprometer e vida, porque também você pegar e demitir toda uma categoria. Você já viu como é que vai ser o caos, né? A população pode pagar um pado. Pagar um preço muito mais alto. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. É isso aí. O Ronda sempre traz essas informações. E hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.